A festa junina no estilo drive-thru aconteceu no pavilhão do Parque de Exposições de Mariópolis. Tradicionalmente, a festa junina era um evento esperado por todos, mas a pandemia exigiu mudanças. E para não deixar passar o mês sem atividade, o Centro Municipal Candinho Feliz optou pelo drive-thru. Surgiu essa ideia de a gente elaborar essa festa junina drive-thru, onde eles pudessem vir, retirar seus kits, sua comidinha junina, né? Receber uma perendinha que era de costume e ver um pouquinho do... sair um pouquinho de casa, ver um pouquinho uma coisa diferente, né? Um ar diferente para eles. O evento foi sim organizado pelo CEMEI Cantinho Feliz de Mariópolis, mas aberto para toda a comunidade. A princípio a gente pensou em convidar os pais, abrimos os grupos de WhatsApp e posteriormente postamos no Facebook da escola e abrimos para a comunidade. Como falamos, é um evento que é muito tradicional aqui na cidade, esperado por todos, então por que não todos participarem, né? Os kits foram montados com comidas típicas. Os alimentos foram doados por empresários e pais de alunos. Vem uma porçãozinha para duas pessoas. Vem pipoca, paçoca, pinhão, canjica. E o quentão é fora parte, né? Daí nem todo mundo gosta, mas temos quentão também. Uma atividade diferente para famílias e estudantes. Pensamos em alguma coisa para as crianças, motivar elas um pouquinho, né? Sabendo que elas não podem frequentar os parquinhos, o comércio que elas frequentavam. Como nossos alunos são de 5, 6 anos, então está mais dificultuoso para eles, né? Eles estão sofrendo mais com essa pandemia.